Os bons tempos podem voltar ao mercado municipal de registro. A prefeita Sandra Kennedy anunciou a reforma e ampliação do local. A época da fartura, de bons negócios e bolso cheio pode estar de volta. Seu Benedito que o diga. Até hoje ele sobreviveu com boxe de peixe no mercado, que já foi um dos principais pontos comerciais de registro. O comerciante agora espera voltar a lucrar no local. Não é pena o mercado estar nesse jeito aqui. Para quem conheceu, eu conheci isso aqui há 30 anos atrás, ou 40 anos atrás, que eu trabalho com peixe aqui. E para ver hoje, dá dó, viu? A gente tem muito sentimento do passado. Para ver hoje, é doído em TV, né? Tinha o arroz, tinha o feijão, tinha o milho, verdura em si, açougue. Ali naquele lado ali era um açougue que vendia muita carne, né? E outros produtos mais que nós vendíamos aqui. Tinha de tudo. Se fosse molhado, se vinha procurar, tinha mesmo, né? E aí E aí E aí E aí E aí